Olha só, ouve aqui, ó, o que a filha dele falou no áudio aqui, pra ele ele vai colocar aqui, ó. Escuta aqui, ó, população. A filha dele falando. Olha aqui o que a filha dele falou no áudio aqui, ó. Escuta, isso aqui, nem conheço esse cidadão, não sei o nome dele ainda, porque com certeza eu vou procurar saber e ajudar. Mas isso... Pai, acabou a fruta. O senhor pode comprar, acabou a papinha. E pode comprar. O meu também, como? Pai, não tem não. Escuta isso aqui. Bota aqui de novo, escuta isso aqui. Fala aqui o que o senhor tem que fazer. Pai, acabou a fruta. O senhor pode comprar, acabou a papinha. E pode comprar. Tá pensando que isso aqui tem alguma coisa armada? Isso aqui foi combinado, não foi combinado não. Mas a população, olha. Eu vou ser bem sincero, eu vim preparado aqui pra qualquer coisa que pudesse me acontecer aqui. Porque eu não vou deixar que cidadãos meritientes passem por uma situação dessa, que eu tenho uma filhinha pequena, de não poder levar o alimento pra dentro de casa por causa da ganância dos políticos dessa cidade em promulgar essa sacanagem que tem acontecido aqui e impedir o cidadão de levar os políticos pra dentro da própria casa. Eu não vou aceitar. Ouve isso aqui de novo. Ouve, doutor João. Aí, doutor João, sou covarde. Não é só pro prefeito da solidariedade, não. É pra esse governador vagabundo. E pra todos aqueles polidos. E já estão contra a gente. Não gosto não, doutor João. É realidade. Ó, escute isso aqui.